Agora faz ali toda a apresentação e vai iniciar a sua série. A gente vê o treinador do Norio, o Cristiano Albino, também colocando ele na barra fixa agora para dar início à sua prova. Vamos acompanhar o atleta que já foi campeão mundial nesse aparelho. Ele vai para a sequência de largadas e retomadas. Uma, duas, três largadas. Ótima prova. Passando muito bem até aqui. Bloque com uma pirueta. Ele já se aproxima agora dos últimos elementos da série. Um giro com uma pirueta saltada. Uma pequena falha aí. Ganha velocidade agora para fazer a saída. Duplo mortal esticado com uma pirueta. Um pequeno salto na aterrissagem. Ótima prova.